Lá, 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 Lá Bem de manhã, veja o sol que vai nascendo Seus raios avermelhados, embelezando o céu Os passarinhos, com muita alegria, exaltando ao Criador, o autor da natureza. Fico admirando a beleza, olhando a cascata que desce em meio à mata. De madrugada, ouço o cantar do galo, como é linda a natureza, Deus me ensinou a amar. Ele é assim, poderoso Criador, fez tudo com muito amor, para o homem admirar. Ele é o dono, não existe outro igual, o seu poder é real, ele é nosso salvador. Quando a tardinha, o sol vai se escondendo. Novamente a beleza, eu posso admirar. De repente, os luseiros pequeninos, vão surgindo no infinito, iluminando o céu. Como é bonito, ver a lua aparecendo, clareando a noite escura. Eu não posso explicar, eu agradeço ao meu Criador, por toda esta beleza. Pois não sou merecedora. Ele é assim, poderoso Criador, fez tudo com muito amor, para o homem admirar. Ele é assim, poderoso Criador, fez tudo com muito amor, para o homem admirar. Ele é assim, poderoso Criador, fez tudo com muito amor, para o homem admirar. Ele é o dono, não existe outro igual, o seu poder é real, ele é nosso salvador. Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL